MF Spod Deixa eles copiar Chega de mentiras Você não me engana Seu amor é fake Só me quer na cama Você mentiu Só me iludiu Se era sua intenção Parabéns, você conseguiu Você não ama E você judia Te amar foi o pior erro da minha vida E você não ama E você judia Te amar foi o pior erro da minha vida MF Spod MF Spod MF Spod Deixa eles copiar Chega de mentiras MF Spod E você não me engana MF Spod MF Spod MF Spod MF Spod MF Spod MF Spod Se era a tua intenção, parabéns, você conseguiu Você não ama, e você judia Te amar foi o pior erro da minha vida E você não ama, e você judia Te amar foi o pior erro da minha vida E você não ama, e você judia Te amar foi o pior erro da minha vida E você não ama, e você judia Te amar foi o pior erro da minha vida E você não ama, e você judia E você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Te amar foi o pior erro da minha vida